Eu vou cantar agora com vontade! Solta, maestro! No último sábado, a renomada cantora Ivete Sangalo causou surpresa ao interromper sua apresentação para repreender uma admiradora que supostamente havia expressado desaprovação em relação à sua performance. O episódio ocorreu enquanto a artista estava no comando de um trio elétrico durante o desfile do Bloco Village no Precaju, um evento realizado em Sergipe. Ivete Sangalo estava cantando uma canção de Tiaguinho quando notou uma fã fazendo um gesto de desaprovação em relação à escolha da música. Vambora! Que coisa! Uma pessoa pega uma música dessa e faz assim para a música? Pelo amor de Deus! O mundo, nesse exato momento, está vivendo uma das piores guerras da que a gente já viu. Estamos aqui fazendo festa, confraternizando e no meio da música uma pessoa faz assim. para a música, uma música gostosa dessa, eu vou cantar agora com vontade. Solta, maestro! Vou nadar e morrer Aonde? Na beira da praia Se não tiver você Aonde? 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 Aonde?